Bom, 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 agora, agora, vamos continuar a nossa jornada, como que iremos continuar essa jornada, vocês podem estar se perguntando, tem uma certa coisa lá em cima que eu tinha evitado de fazer, certo? Então agora é pra lá que a gente vai, aqui ó, muito mais fácil de subir, aí ó, bem melhor, o duplo muda totalmente as coisas aqui do jogo, agora, avançou, aí eu tenho você também, duas tapas é o suficiente, tá, aqui tem mais alguns aqui soldados, mas não é o meu objetivo, aqui tem a história, pronto. Será que eu tenho um tapa e o Fedor fez o resto? Possivelmente. E aqui o que eu disse, de você não ter que se preocupar, já só vim aqui, em cima mesmo, já encontrei a máscara do Zolt e pronto, já peguei a conquista por deixar ele morrer, mas, mas, quando vocês viram, eu salvei ele, duas vezes, diga-se de passagem, agora não tenho mais escolha, ou seja, só em outro save pra eu conseguir a conquista. De deixar ele morrer, mas é isso aí. Agora aqui, que lembra bem mais os penhascos no começo do jogo, no caso, a passagem do rei. Então, vamos ir tentando avançar, isso aqui é bem mais espinhoso também. O outro. Se ele vir aqui, pega a Geo. Do outro lado. É, só espinhos. Aqui, ó. Aqui dá pra avançar bastante, sem depender de burro, duplo, do máximo um outro dash pra auxiliar, mas sem ele também dá, ó. Aqui, ó, sem o dash. É, aí já é mais interessante ter o dash. Ué, cadê o dinheiro? Calma, chegou pertinho. É, ele é bolado, aceitem. Vai dar dois, três. Até voltou um pouquinho. Pronto. Quatro. Bacana, analisa aí. Analisa mais um pouco. Ué, eu errei? Como eu errei? É, deixa aí soltar mais um pouquinho. Tá, seguidor dos últimos ratos. Ah, verdade, eu posso fazer isso aqui também, ó. Pronto. Tá aí, ó. Escondido, seguro, escuro. E como vocês viram, esse aqui enche bastante alma. Ou seja, não precisa esperar ele soltar os frigatinhos. Aí, ó, aqui, vindo aqui, eu posso só quebrar e voltar. Mas, mas, também dá pra eu avançar. Avançando primeiro, a gente pega a carapaça de Baldur. Lembrando que o nome dessa criatura aí é Baldur. Então, tá aí, ó. Protetipotador com uma carapaça. Durante enquanto estiver focando alma. A carapaça não é indestrutível. E se quebrar, se absorver muito dano. E aí, eu reseto elas. Sempre que sentar no banco. Só praticar o de consciência. Nada. Agora aqui, ó. Ele vai subindo. Por enquanto, nada, né? Mais caminho pra gente continuar subindo. Só praticar o de consciência. Já ouviu o chorinho. Ou seja, a gente chega aqui. A gente ali e libera mais um dos GURPS. Certo? Tá. Agora, ainda aqui por cima, a gente vai ter mais caminho. E aqui por baixo, a gente volta onde está aquele baú. Mas, mas, meu objetivo é pra cá. Então, vamos lá. Dando um outro dash pra ir mais rápido. E chegamos. Os penhascos uivantes. Agora aqui, ó. A gente já pega. O ídolo do rei. Sem rei. Sem mente. Liberto. Né? Agora aqui, ó. Só o vento, porque é na minha passagem. Esse é o máximo que eu consigo avançar. Aí, você vê que o dash nem vai. Nem vai. Ela não dá um avanço bem mais. Agora, eu tenho que encontrar ela. E quem era? Ela. A árvore. Pronto. Deixa eu só ver um pouquinho. Bé. Foi longe. Deixa eu pegar a alma, porque eu gastei, né? Ele faz bem. Agora, só tomar bastante cuidado pra não deixar passar as esferinhas de alma. Ou seja, as essências. E por isso que aqui é interessante estar com pulo duplo. Porque aí fica bem mais fácil fazer certos pulos. Tá. Isso aqui é depois. Isso aqui é depois, tá? Que primeiro eu vou priorizar pegar o restante aqui das almas. Almas, essências. E colocar o Conifer também, que tá logo aqui em cima. Nossa. Essa aí seria feia deixar passar. E aí? Desse portanto deste ar revigorante, estamos bem perto da fronteira de Hallownest. E as plenícies desoladas que o cercam. Nessa direção, estou tão longe quanto estou disposto a ir. Embora for uma pura mudança do que esses limites estreitos das cavernas. Eu desenhei um pequeno mapa da área. É simples e a verdade é que ainda precisa ser completo. Não sabe qual a real extensão de uma região pode ser bastante frustrante. Comprar um mapa. Eu encontrei um estranho inseto no topo do penhasco. Sua casa não é longe daqui. Uma figura bastante imponente e sem dúvidas letal como um ferrão. Suspeito que vocês dois possam compartilhar mais em comum do que ele e eu. E aí já dá a dica que tem mais um dos mestres ferrões por aqui. Catografar o mundo, que prazer. Isso aí eu já tinha lido. Aqui a frente não vou fazer ainda. Por enquanto eu continuo isso aqui pra coletar. Então, naturalmente, vamos continuar coletando. Então, ó, pegou aqui. Deixa eu tentar pegar os de cima. Aí depois eu vou ter que descer de qualquer jeito pra, sabe... Pegar a árvore ali e ver o diálogo dela. É o diálogo da árvore. Que não é falante. Eu tô apenas lendo os pensamentos da árvore. Ela não fala, mas ela pensa. É, ou no caso era a sonha. Aí, ó. Lembrando bastante coisinha também do comecinho do jogo. Você levou aqui. Viu aqui. Pega mais um. Pega mais de eu, naturalmente. Será que... Ah, tem mais. Vamos ver. Tem mais pra essa região daqui também. É que eu subi de um lado. Ainda tem o outro, né? Desceu. É. Quase. Foi? Não foi. Ou seja, eu esqueci em algum lugar. É, vamos procurar. Eu vou achar muito triste se for exatamente um. Fui feliz, porque aí assim que eu encontrar, tá resolvido. Deixa eu ir aqui mesmo. É bom ir um pouquinho mais pelo meio. Deixa eu ver se é exatamente no topo. É. Não consegui cair em cima do inimigo. É. Será que as coisas não podem mudar? Até aqui não é. É, então cadê? Já pensou? Já completou isso e só não teve o efeito? Dá pra descansar de consciência, eu vou lá. Ah, e também eu já posso mostrar uma dica pra você localizar isso daí de maneira mais fácil. Então, vão ir descendo? É. Eu localizei de qualquer jeito. Porque é o seguinte, se você sair do mapa, você tem que reativar a árvore. Porém, essa mostra o que você deixou de coletar. Então, fica fácil de ter uma direção de onde ir. Terra desolada. Poucos insetos. Ué, não tem três não? Esse aqui já não tem três pensamentos. Ou seja, é uma árvore mais simples. Ok. Árvore. Tá. É, o outro item aqui anotado não é tão essencial assim. Eu vou usar o encontro com o Conifer, porque eu acho que é a partir dele que eu vou chegar no outro item. Se bem que, ó, eu posso quebrar aqui e encontrar mais seres superiores. Essas palavras são apenas para vocês. Essas planícies malditas se estenderam interminavelmente. Não existe mundo além. Aqueles toros o suficiente para atravessar esse vazio devem pagar o preço e renunciar à mente preciosa que este reino concede. Né? Ou seja, assim que você sai daqui, você perde as memórias. E tá aí. Esse que é o item que eu tinha mencionado. Deixa eu abrir aqui. É, sem diálogo. Abriu aqui. E vamos lá. É, é aqui mesmo. Por enquanto nada. Porque tem mais coisa à frente. Ok, um inseto bem grande. O corpo de um grande inseto. Realmente, bem grande. Hum, estranho. Pô, tudo vermelho. Ué? O que é isso? Não consigo interagir. Ok, eu consigo bater. Se eu posso bater, então é por quebrar. É, e assim a gente ativa a DLC do green. Bom que durante a rota, sim, eu vou fazer algumas coisas envolvendo o green. E assim a gente consegue anotar a porcentagem mais rápido também pro final do jogo. Ok, dá pra vocês usarem essa rota e pegar a conquista de zerar em menos de 20 horas fazendo 100%. Pelo menos, a vez que eu tava testando a rota, eu consegui. Tá, vamos lá. Agora eu já não é uma certeza tão grande porque a verdade tem que ser dita. Eu tenho que parar, ler os diálogos. Início de ler os diálogos eu erro na leitura. Então eu tenho que ler de novo. E acabar perdendo ainda mais tempo. Mas de boa, de boa. Eu só quero encontrar o Cunifer de novo pra, sabe, seguir o caminho a partir dele. E ele tá aqui. Só pra arrumar a anotação aqui. Não sei se é a partir daqui que eu chego o outro amuleto. Tomara que seja. Se não for, a gente provisa. Tá, ali vai ser descendo. Tá, se livrou, se livrou, avançou. Avançou pra se livrar de outro. Dá pra ver que tem bastante Vespa por aqui. Praticamente se misturando, ó, o cenário. Ainda que eu tô usando lanterna nessa área. Acho que ele não tava muito fã desse negócio chamado de vida. Esse pessoal ficou suicida do nada, né? Calma, subiu. Aí, ó. Mais borboletas. E Vespas. Detalhe que o controle só parou e eu fui avançando, né? Tá bom, lá. Subiu tudo. Ó, um que não se matou. Pronto. Eu que matei. Lançou mais um pouco. Acho que eu já estou chegando. É isso aí. Bem aqui. Tá aí, ó. O tanto de borboletas. Então, você já sabe o que borboleta significa, né? Isso mesmo. Sangue vital. O sangue vital. Abenção de Johnny. Tá aqui, ó. Abençoado por Johnny. Abençoado por Johnny. A gentil herege. Transfigura os fluidos vitais para o sangue vital azul. O portador terá uma capacidade mais saudável e poderá receber mais dano. Porém, ele será incapaz de se curar focando o alma. Ou seja, todas as máscaras ali viram o sangue vital. Pensamentos? Não por enquanto. Agora sim. Ah, veja que você tem minha bênção. Não vou ser me lembrar de ter lhe dado. Mas, minha memória, está um pouco falha. Não é pacífico aqui? Um lugar perfeito para descansar. E agora? Pronto. Mais um pouquinho. E detalhe que esse aqui é bem importante para a gente conseguir pegar um outro item. Outro item. Mas, mas, quando chegar a hora certa, eu revelo. O importante é. Vamos ir avançando, tomando bastante cuidado. Aqui a gente libera o caminho. Se livra dele. Se livra do outro. Determinei dos dois. E agora que eu resolvi tudo que tinha aqui da parte do... Do cornfer guarda, né? Velhosmente. Focado. A gente vem aqui e começa a subir de novo. Pronto. Subindo. A gente vai chegar pelo menos no próximo banco ou explorar toda essa área? Acho que eu vou terminar de explorar essa área aqui pelo menos. Porque a verdade tem que ser dita. O principal dos penhascos eu já consigo fazer. Aí vai ser só um outro detalhezinho também. Então, vamos lá. Vamo aqui, ó. Matou aqui. Tá? Aqui ali em cima tem algo. Algo bem interessante. Diga-se de passagem. Primeiro eu vou resolver aqui embaixo. Bom. Opa. O cara ali foi quase. Tá aí, ó. Finalmente matei o suficiente desse cara. Né? Finalmente. Tá, nada por enquanto. Avançou mais um pouquinho. Avançou aqui, avançou aqui. Avançou ali. Com o ferrão. Ou seja, é aqui onde ele está. É. Eu passo o reto pela porta e não me ajudo. Descansar um pouco. Vamo lá. Ah, bem encontrado, sim. Pensei que poderia sentir a aura de um guerreiro feroz se aproximando. Estou impressionado por você ter encontrado meu santuário aqui no topo do mundo. Sem dúvida, você aguentou muitas provações e superou muitos inimigos em sua busca para me encontrar. Não, não fale uma palavra. Eu, mestre do ferrão mato, que foi ensinado a arte do ferrão pelo próprio grande sábio do ferrão, aceito você como meu pupiro. Começaremos a lição imediatamente. E tá aí. Também eu corto esse crone. Ou seja, o ataque que eu tenho que manter segurado pra cima ou pra baixo, pra executá-lo. Sua forma é excelente. Agora eu sei como meu próprio mestre se sentiu quando ele passou seus ensinamentos para nós. Eu espero que você não me considere tão sério quanto eu digo que considero você ser o meu filho. Sim, quando vi você executar a minha arte do ferrão, senti um vírgula entre nós de repente aparecer na sua existência. Você me honra além das palavras, meu pupiro. Obrigado. Fim. Agora o pensamento. Meu irmão seu, como está naquele reino verde de espinhos que chama de lar? Eu penso em você toda vez que eu levanto o meu ferrão. Você já fechou seus olhos e lembrou dos anos que passamos juntos com o ouro e nosso mestre? Gosto de pensar que você lembra. E assim ele deu a dica de onde fica o cheiro que a gente já conversou. Você me honra além das palavras, meu pupiro. Obrigado. E assim a gente só tem que encontrar o último que é o ouro. Bom, bom. Ah, é. E o detalhe importante. Essa é a arte dele. Porém, se você ficar apertando o ataque, vocês digam bem mais. Além de outro detalhe interessante que... Opa, então era esse. Ele não para o ataque, não? Aí para sim. É só que eu tenho que ficar apertando o ataque. Aí a gente dá uma planadinha. E é isso aí. É aquilo. Eu não sou também de usar as artes do ferrão. Ou seja, eu sou um cara que gosta de usar o ferrão, mas eu não uso as artes do ferrão. Sim, eu tenho problemas. Aceitem. Deixa eu só olhar meio por cima a anotação. Ok. Depois do segundo mestre, a gente vai encontrar o quê? Mais um dos guerreiros dos sonhos. Ou seja, coincidentemente, também é o segundo. Então, avançando por aqui. Só para pegar o quê? Geo, detalhe do inimigo, calmamente me esperando. Escondite bem aqui. Mas ele não contava com a minha inteligência. Falando em inteligência. Eu sou o Gorby. Curve-se, 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 curve-se para Gorby. A grande mente. Eu sou o Gorby. Acenda, 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 acenda com o Gorby. Deseja ver o guerreiro dos sonhos? Sim. E vamos lá. Mais um para a coleção. Opa. Tá. Pior que a falta de alcance vai atrapalhar. Aproveitar que está no comecinho para me regenerar. Porque mais à frente eu vou ter que me concentrar. Pronto. Agora ele está soltando duas rajadas. E vai aumentando. É aquilo. Dá para derrotar ele. É só usar a paciência. Tipo xadrez. Ou seja. Espera. Dá o ataque. Dá mais alguns ataques. A ideia é ter dado pelo menos dois. Só que ele está teleportando muito. É. Aí eu arrisquei um pouco mais. Vamos. Ah. Vamos desviar o tempo. Aí. Agora sim. Eu sou o Gorby. A grande mente. A dor. Acenda. Acenda. Eu sou. Prontinho. Aqui já o Gorby. A grande mente. Pronto. Derrotamos mais um. Agora. Vamos continuar aqui. Que às vezes reconhece. Todas as. As. As luminárias. Até que. Calma. Só vai descalhar de consciência. Porque isso eu não vou deixar passar nada. A gente chega. Exatamente. Nessa aqui. Onde o jogo começa. Se eu. Ando para frente. Eu adentro. O penhasco. E eu passo por toda a parte do começo do jogo. Porém. Eu posso fazer isso. E agora. Olha só onde eu apareço. Exato. Por toda aquela parte da passagem do rei. Ou seja. Bem mais interessante. Diga-se. De passagem. Então. Então. E detalhe que agora. Olha o que a gente tem. Né? Ok. Olha ali. Algo estranho. Sinistro. Apareceu de repente. Me enche de medo. Acho melhor que eu tente ignorá-lo. Ok. Só repete. Vou botar aqui também. Porque esses estranhos gostescos. Se instrumentem em nossa casa. Pequena e pacífica. Às vezes. Parece que o mundo inteiro. Conspira para me deixar desconfortável. Então. Bom. Vamos fedendo mesmo. Só sentar no banco. Vamos lá. Alguns detalhes importantes. Aqui. Eu não vou conseguir resolver agora. Então. Vou deixar mais pra frente. Se bem que eu tenho um diálogo. Pelo menos. Faz o diálogo. Ah. Você nos chamou. Você nos chamou e nós viemos. Nós viemos. Você não parece assustado. Por que você nos chamou? Ah. Não importa. Não me diga. Nós chegamos. Eu posso chegar a alguma coisa. Algo bem debaixo de nós. Eu quero isso. Eu quero isso. Esse cheiro tão forte. Tão viril. Mas não é o odor de que me chama. Eu desejo um cheiro diferente. Precioso. Sensível. Frágil. Traga. Coloque-o. Eu já estou. E é isso aí. Pensamento. A sombra e o fogo vão deixar juntos. Lindamente. Penso eu. E vocês? As estradas são escuras e longas. Mas a luz do mestre sempre nos guiará. Uma nova terra. Diferente da última. Quantos mais nós veremos. Você nos chamou. Olhe com o mestre. É só repetir. Toda chama ascender dentro da mente. A família atende ao chamado através das terras do Taipo. Olhe com o mestre. Olhe com o mestre. Eu sou o Grimm. O mestre desta companhia. A lanterna está acesa. E a sua invocação foi ouvida. O bom palco escolheu este reino. Fertilizado por vermes e raízes. Terra perfeita. E nosso ritual acontecerá. E você, meu amigo. Seu papel está longe de terminar. Quando a lanterna abriu. Seu papel foi escolhido. Nosso contrato é escrito em fogo. O escarate. O escarate. Estamos ansiosos para ver você começar. Mas não se preocupe, pequenino. Para esta tarefa você não viajará sozinho. A criança irá criar você para a chama e reunirá dentro de si essa essência ardente. Você, a criança, desempenha papel fundamental nesta tarefa. Somente ao seu lado, a chama e o meu povo se revelarão para você. E assim ele some. A frente eu não consigo ir. Vamos ir voltando. Ok. A chama procura para o mestre, para o nosso povo. Babacontala. E ele só repete esse. E aqui ele também só repete. Bom, naturalmente eu já vou equipar a criança Grimm. Porque quando eu vou fazer a passagem pelos pontos eu preciso estar com ela. Mandou o seu diálogo. E aí é só repetir o diálogo de eu estar fedendo. Para chegar ao Darshmall, a maioria dos viajantes vem por rotas tortuosas. Ao redor dos penhascos do nosso lado. É uma caminhada difícil agora. Mas no começo do reino as coisas eram mais simples. Há uma passagem antiga nos penhascos que outra hora permitiram um acesso fácil. A ponte até lá desmulganou há muito tempo. Mas, mesmo tirando isso, uma linha de porta impede a entrada. Não posso me queixar. Significa que só tivemos que acomodar poucos viajantes. Mesmo durante os nossos momentos mais movimentados. Eu não quero hordas de insetos descendo em Darshmall. Eu gosto da calma. Isso aí. Um diálogo especial para eu ter passado pela parte do penhasco. Bom, vamos primeiramente mostrar ela. Tá aí, ó. Criança Gwin. Usado por aqueles que participam do ritual da trupe Gwin. O portador deve buscar os Glimarios e coletar suas chamas. Chamas não coletadas aparecerão no mapa do portador. Adeus. Eu vou sentir sua falta. Agora a gente vem e equipa aqui a criança Gwin. E aí? Tá aqui ela. Aí, naturalmente, ó. Se eu coloco aqui no mapa, você vê ali o destaque da chama. Mais fácil de se ver nesse mapa daqui, ó. Onde estão a parte das chamas. Aí, durante a rota, naturalmente. Quando chegar os momentos de eu passar por elas. A gente vê. Tudo certinho. Olhando meio por cima aqui também todo o mapa já. Ainda faltam alguns. Então, a gente ainda vai ver o Cônifer mais algumas vezes. Bom. 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 Deixa eu só olhar meio por cima aqui as minhas notas. Ok. Acho que eu vou encerrar por aqui já. Vamos lá. Bom. Amém.